Hoje, brindamos ao futuro Com uma coisinha que eu guardei durante 16 anos Toma Ao futuro Isso, Humberto Ao futuro Scamps, scamps, scamps Nós vamos brindar A nossa amizade que há-te durar Um brinde aos noivos que se dão casar Scamps, scamps, scamps Ah, excelente colheita E agora, a nova mansão Mansão? Os pequenos precisam do recanto só deles Um lugar onde criar os seus filhos É, talvez A seu tempo É claro, à mansão Scamps, scamps Um brinde aos dois Aos nossos reinados que se unam depois E vamos brindar Um brinde aos dois Scamps, scamps, scamps O projeto Então, o que é que achas? Nada de muito elaborado Quarenta quartos Um belo hall Amor e uma cabana, meu caro Queres dizer Que já estás a construir? Está construída Há que tempos Amanhã podem mudar-se os pombinhos Amanhã? Mas, Humberto Eles nem se casaram ainda Tratamos disso esta noite Aos noivos Oh, então, Humberto Ainda nem sequer vi a minha filha E tu já a queres afastar de mim Ficas com o meu, Filipe, não ficas? Sim, mas... E não queremos ter netinhos? Hã? Claro, mas... Ah, então não há tempo a perder Já não vamos para novos Aos noivos Ora, se é razoável, Humberto Afinal, a hora não sabe o que é que se está a passar E? E, hum... Para ela é capaz de ser um choque Choque? O meu, Filipe, um choque? Qual é o problema do Filipe? Nenhum, Humberto Eu só acho que... Por que é que a tua filha não gosta do meu filho? Então, então... Pois eu agora que acho que o meu filho não gosta da tua filha Ouve, tem calma E não tenho bem a certeza de que os meus netos te queiram para avô Ora, tu... Tu, irritante O quê? Pomposo e convencido barril Convencido? Pomposo? Angarde, senhor! Eu aviso-te, Humberto Declaro-te guerra Avante, honra, o reino de lã Mas qual é o problema, afinal? Há nenhum, Humberto Não há nenhum problema Os nossos filhos vão apaixonar-se um pelo outro Precisamente E quanto aos nossos netos Eu vou mandar os reais carpinteiros começar a fazer o berço Esplêndido Versos reais, é claro Exatamente Aos reais carpinteiros